O Carnaval de Salvador é que o Circuito Barro, Dina, pode mudar de nome. Ele nasceu oficialmente em 1992 como um circuito alternativo. E em 98 foi batizado de Circuito Doutor. Agora pode mudar nome para Circuito Daniela Mercer. Uma rainha no meio da folia. O auge da fama, em 96, Daniela Mercer venceu a ladeira, deixou para trás um circuito tradicional, consolidado. E investiu no que na época era conhecido como um circuito alternativo. Desde que apostou no Circuito Barro, Dina, Daniela é uma unanimidade. Ninguém discute, por exemplo, que ela foi a primeira a trazer a música eletrônica para o Carnaval. Foi a primeira a montar aqui camarote. Foi a primeira a fazer grandes performances em cima do trio. Foi a primeira em muitas coisas. Mas agora, Daniela está no centro de uma polêmica. É que o circuito alternativo foi batizado Circuito Doutor, em homenagem a um dos criadores do trio elétrico. Marca registrada do Carnaval da Bahia. A Câmara de Vereadores votou por unanimidade pela troca do nome para Circuito Daniela Mercer. Eu acho legal, importante, por Daniela ser a rainha do Axé, do Carnaval de Salvador. Eu acho que seria legal para Salvador, homenagear a Daniela Mercer em vida. Ridículo, ridículo votar Daniela Mercer. Eu acho que Dodô tem muito mais história. O Dodô é uma tradição, foi o criador do Carnaval. A Daniela Mercer está surgindo muitos anos depois. Eu acho completamente contraproducente. Só conto, eu adoro a Daniela Mercer, mas eu acho que eu deveria puxar o que era antes. A troca de nome do circuito mais badalado do Carnaval de Salvador ainda precisa ser avaliada pelo prefeito A.C.M. Neto. Enquanto não bate o martelo, o neto de Dodô diz que a família não recebeu bem a notícia. Então nós temos que pensar em colocar uma placa para o turista saber quem foi Dodô, quem é Dodô. Não apagar o nome dele, vou encerrar Dodô duas vezes e a família Dodô não vai permitir e tenho certeza que o prefeito terá acessibilidade e não aceitar um absurdo desse. A vereadora Vânia Galvão, que fez o projeto, disse que quis ressaltar o pioneirismo de Daniela Mercer em fato do Carnaval de Salvador não ter nenhum circuito com o nome de mulher. Por esse projeto, o circuito Campo Grande também mudaria de nome e passaria a se chamar Dodô e Osmar. A cantora Daniela Mercury disse que não vai se manifestar sobre o assunto até que a decisão seja oficial. Mas nas redes sociais ela disse que está feliz pelo reconhecimento do trabalho que faz, né? O prefeito A.C.M. Neto informou que só vai decidir sobre o assunto depois de debater a questão o Conselho do Carnaval. O presidente do Conselho, Paulo Costa, criticou a iniciativa já que o Conselho não foi consultado antes, mas disse que vai analisar o caso. E você, o que acha dessa mudança? Vote na nossa enquete. Você concorda com a mudança do nome do circuito Dodô para a Daniela Mercury, sim ou não? Participe. A gente quer saber a sua opinião. Para votar é bem simples, hein, pessoal? Basta acessar o nosso site g1.com.br barra Bahia. O resultado final a gente mostra daqui a pouquinho. Música 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 Música